Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu tô de volta com aquele quadro É Vegano ou Não É? E hoje eu trago mais uma vez três produtos muito famosos aí no país inteiro pra gente analisar aí. Será que eles são veganos? Será que não são? A gente vai ter aqui o Nescau, que foi extremamente pedido aí nos comentários já há meses, talvez anos, as pessoas pedem pra que eu fale aqui sobre o Nescau, será que é vegano ou não esse chocolatado? A gente vai falar também sobre os salgadinhos Ebsen, sabe qual que é? Aquele tem cebola, eles tem também lá de camarão, de não sei o que, é um salgadinho bem diferente assim, bem saboroso, mas a gente tem que descobrir, será que é vegano ou não? E a gente vai falar também sobre o caro, não tô falando do preço não, tô falando daquela imitação de mel, não é bem uma imitação de mel, é um produto diferente, mas ele parece mel, mas será que é mel, será que não é mel, será que tem mel no meio? Antes da gente ir direto pro vídeo, eu tenho um recado aqui pra vocês, a empresa Davene é uma empresa brasileira e muito grande, ela tá caminhando aí a passos largos pra ser uma empresa vegana, é uma empresa de cosméticos, tem uma grande variedade de produtos aí, eles ainda não são uma empresa totalmente vegana, mas já tem sabonete vegano, tem um monte de coisa já que é vegana, e todos os lançamentos que eles estão fazendo já são veganos, e os produtos antigos eles estão modificando, então em breve eu acho que vai dar pra anunciar que a Davene é vegana. Por enquanto a empresa como um todo ainda não é, mas tem lançamentos veganos agora aí pra linha de cabelos, eles estão entrando agora com esse tipo de produto, é shampoo, condicionador, levin, óleo pras pontas, tem de tudo assim, e é uma linha bem extensa, a linha chama-se Puritá, e eu tenho usado nos últimos dias, e tenho gostado bastante aí pra manter a cabeleira aqui, não é fácil né, eu uso muito shampoo e condicionador, e dentro da linha Puritá tem umas sublinhas, então eu escolhi pra mostrar por exemplo aqui a linha Cachos Naturais, que pertence à linha Puritá da Davene, então tem o shampoo, tem um condicionador, tem também a geleia de tratamento intensivo, que é como se fosse uma máscara capilar né, você deixa lá durante uns minutos pra hidratar bem, é bem bacana, e tem também o leave-in, que você passa um pouquinho e deixa aí, não precisa de enxágue, e dentro da linha Puritá, como eu disse, tem sublinhas, então tem essa que eu mostrei pra Cachos, tem também pra cabelos lisos, tem também Detox, pra quem tem o cabelo meio detonado, é por químicas e tal, enfim, tem uma linha grande, você pode conferir a linha completa no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, você vai cair direto lá na loja Vistas, tá? Então vamos prestigiar aí os patrocinadores e apoiadores de conteúdo vegano né, porque é essa galera aí que faz a gente fazer mais conteúdo aqui. Vamos começar falando então sobre o salgadinho Ebsen, é óbvio que a versão dele de camarão tem camarão mesmo né, talvez não seja tão óbvio, tudo bem, tem alguns salgadinhos que tem sabor de carne, ou de frutos do mar, e não tem efetivamente lá o animal, mas nesse caso aqui, o Ebsen sabor camarão, e outros sabores que eles tem lá relacionados à carne, realmente tem esses animais aí dentro do saquinho do salgadinho, tá? Então esses aí não são veganos, mas eles tem um sabor lá, que é o sabor cebola, que esse não tem nada animal, vamos dar uma olhada lá nos ingredientes só pra conferir? Ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, como toda farinha de trigo aqui no Brasil é obrigatório, é você colocar ácido fólico e ferro na farinha, não é porque a empresa é boazinha, tá? É porque é obrigatório mesmo. E aí fécula de mandioca, cebola natural, óleo vegetal, sal iodado, açúcar cristal, e realçador de sabor glutamato monossódico. Então como você pode ver, não é assim um exemplo de produto saudável, nossa, eu vou substituir uma refeição por isso, não, mas é um salgadinho, e não tem nada de origem animal, então de vez em quando aí é um salgadinho vegano sim. Vamos direto então pro caro. O que que é esse caro? Ele é apenas uma glucose de milho, uma coisa que já é doce por si só, e eles colocam açúcar ainda, os ingredientes são assim só, glucose de milho e açúcar. Então eles retiram o açúcar do milho, assim, faz aquele xarope de glucose, que é uma coisa extremamente doce já, e colocam açúcar em cima ainda. Então fica tipo um mel, assim, fica uma textura mesmo de mel, pras pessoas colocarem em granola, sei lá, açaí. Mas é um produto vegano, também não é nenhum tipo de produto super saudável, que eu aconselho que você tem em casa. Eu, por exemplo, nem compro, não tem em casa, mas de vez em quando, se eu tô num lugar e tal, e tem isso aí, eu coloco um pouquinho pra adoçar. Mas se você gosta, se você queria saber se é vegano ou não, é vegano sim. Agora vamos pro Nescau, que eu sei que você abriu esse vídeo por causa do Nescau, muita gente tá interessada em saber se esse achocolatado é vegano ou não. Então vamos começar analisando o Nescau tradicional, porque existe também o Nescau 2.0, e existe ainda o Nescau 3.0. O que muda de um pro outro é que o tradicional, ele tem menos ingredientes, aí o 2.0, ele tem os ingredientes do tradicional adicionado aí de vitaminas e minerais, um monte de coisa, e o 3.0 tem ainda mais vitaminas e ainda mais minerais. Basicamente é isso aí, tá? Mas vamos analisar aí pra começar o Nescau tradicional. Dá uma olhada na lista de ingredientes. Açúcar, o primeiro ingrediente é açúcar, então todo produto que tem como primeiro ingrediente açúcar já não é legal. Mas aí o segundo ingrediente é cacau em pó, depois maltodextrina, que é um tipo de açúcar também, é uma coisa bem doce, minerais, vitaminas, e o emulsificante que eles usam é a lecitina de soja, aí tem antioxidante ácido ascórbico, que também não é de origem animal, e aromatizantes, e aí contém glúten e contém traços de leite. Esse aromatizante aí não deve ter nada de leite, mesmo porque se tivesse, eles colocariam ali no final que tem lactose, ou tem leite aí em algum lugar desse produto. E o que eles colocam na verdade é que contém traços de leite, né? Isso aí é porque eles processam esse Nescau tradicional na mesma esteira, na mesma fábrica que outros produtos da Nestlé têm leite, então eles são obrigados a colocar isso aí na embalagem. E como você sabe, o Nescau é um produto da Nestlé. A Nestlé, que é uma empresa conhecida mundialmente por testarem animais. Então assim, esse produto não pode ser considerado vegano, porque a empresa testa em animais, e a gente não sabe se esse produto mesmo testa ou não, né? Tem essa diferença aí. Pelo menos se a empresa deixasse claro que não testa em animais nesse produto, ou nessa linha de produtos, ainda dá pra relevar alguma coisa, mas a empresa como um todo testa em animais, e esse produto não tá claro se testa ou não. Então eu já não compro há muitos anos, não é agora que eu vou começar a comprar, mas assim, algo de origem animal não tem. Agora o Nescau 2.0 e o 3.0, um tem soro de leite, outro tem vitamina D, tá? De origem animal. Então assim, eles têm ingredientes de origem animal mesmo. Não é só a questão dos testes de animais aí que é o problema com eles. Já o Nescau tradicional, ele não tem leite na composição, não tem nada animal, mas tem essa questão toda aí dos testes de animais, e o fato da empresa também não deixar claro se esse produto é ou não testado em animal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, já sabe, deixa aí o like, porque ajuda bastante, faz com que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante, e vai jogando aí pra, como naqueles vídeos que aparecem do lado ali, pra mais gente, entendeu? Então mais gente acaba assistindo aqui o conteúdo e tendo acesso. E se você é novo aqui no canal, por favor inscreva-se, toda terça-feira, 11 da manhã, eu sempre tô aqui com um vídeo novo, já faz anos isso, e as quintas-feiras, ou as quartas, as sextas, depende do que acontece aí no mundo vegano, às vezes eu volto aí com um vídeo extra também, pra informar vocês, normalmente é com notícias e comentários assim, do que é publicado lá no portal Vista-se, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus